Está liberada a nova tabela da Hyundai, montadora muito querida no Brasil e também pelo público PCD, já teve aí grandes sucessos no segmento, principalmente com o Hyundai Creta, um SUV que já foi muito buscado pelo público PCD e eles acabaram de atualizar a sua tabela aqui com a isenção e bônus de fábrica, então tem aqui bônus de fábrica aplicado nos veículos, então deixou aqui os modelos bem mais competitivos a gente teve algumas mudanças não tão boas, por exemplo, teve um aumento de preços aqui em algumas versões do Creta, por conta de a partir de agora o Creta ser vendido como ano modelo 2025, então se você comprar o carro a partir de agora ele já vem no documento ali constando como 2025, de qualquer forma manteve os bônus, a gente tem desconto aqui que chegam nos quase 31 mil reais, então são descontos agressivos e bora rodar aqui a gente tem disponível neste mês um sedã e o SUV para PCD, vamos conferir como ficam aqui os novos valores da tabela da Hyundai logo depois de rodar o aviso o consultor PCD atende todo o Brasil, somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível, nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, CMS, PVA, Rodiz e todos os benefícios da pessoa com deficiência, nossa equipe simplifica o processo guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada, nos chame no whatsapp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. Vamos começar pelo sedã, o HB20 está disponível para PCD neste mês na versão Platinum Safety TGDI automática, então é a versão turbo, para você que não conhece né, essa Platinum Safety ela é muito completa, tá? Como aqui é uma tabela eu não estou dando destaque nos itens de série do carro, mas depois você acessa o canal, tem um vídeo aqui só sobre o HB20, onde eu falo a diferença de cada versão que fica disponível para PCD e eu falo todos os itens que tem nessa Platinum Safety, ela é muito completa, tá? Preço público, 125.890, então ponto negativo, em grande parte dos estados você pode usar as isenções de PVA e CMS, em carros que custem até 120 mil, então esse carro aqui está por 6 mil reais acima do teto, para PCD ele vai sair por 111.702, então esse carro ele ficaria muito interessante se a Hyundai fosse lá e reduzisse o valor dele né, para um pouco menos de 120 mil reais, apontando aqui a isenção de CMS, ele ficaria muito interessante, porque esse carro ele é muito completo, depois a gente tem o SUV da Hyundai, lembrando, ano modelo 2025 a partir dessa nova tabela, primeira versão é o Comfort Plus TGDI, também é motor turbo câmbio automático, preço público 140.990, para você PCD 121.878, aí a gente tem o limite de safety, turbo também câmbio automático, 155.990 no público, PCD eleva por 134.580, aí tem o Platinum Safety, motor turbo câmbio automático 172.790 no público, 172.790 no público, 149.544 para PCD, e o Creta N-Line Turbo automático, 181.390 PCD eleva por 157.000, e o Ultimate né, que é o 2.0 aspirado, câmbio automático, preço público 187.190 para PCD, 157.154. Todos os valores aqui que eu estou passando para vocês estão com adicional de cor, tá, tá aqui no branco, então dependendo da cor que você selecionar pode variar os valores aqui que eu estou te passando. Então essa é a tabelinha da Hyundai autorizada até quase 31 mil reais de desconto aqui a gente tem, né, na maior redução de preço aqui do modelo. Lembrando, isso aqui é uma tabela com foco em preços, acesse o canal aqui, procura o vídeo individual de cada um desses carros, onde eu detalhe com você a diferença entre cada uma das versões e falo, né, qual que vale mais a pena para você. Não esqueça de se inscrever no canal para receber nossos vídeos diários, deixar o seu like, e que nós nos vemos novamente no vídeo de amanhã. Até mais pessoal!